Olá, seres humanos! Sejam todos bem-vindos a mais uma Pira Literária, aqui na Toca da Leitura. O tema de hoje é o Renascimento. A sua experiência figurativa foi alimentada e fortemente influenciada pela investigação científica do mundo e dos fenômenos físicos, aos quais dedicou uma quantidade extraordinária de escritos e desenhos. Assim, colocamos Leonardo da Vinci na Renascença. E é com Leonardo da Vinci, mestres, grandes mestres da coleção Abril, que iniciamos mais uma Pílula Literária. Seres humanos, é um prazer inigualável, inestimável, intangível, mentalmente transmissível, está com todos vocês. O Renascimento surge em Florença nas primeiras décadas do século XV, mas será em Roma que irá divulgar grande parte de sua arte. Precisamos recordar que o Renascimento tem esse intuito por tratar da ressurreição do consciente, do passado, como fonte de inspiração. Daí que vem o princípio que permeia o humanismo e também o classicismo que é a manifestação artística do humanismo, a recuperação dos princípios clássicos greco-romanos. Nesse sentido, a valorização do homem, da natureza, a oposição ao divino, se fazem muito proeminentes. Autores significativos deste período. Em Portugal, Camões. Na Itália, Dante Alighieri e Petrarca. Na Inglaterra, William Shakespeare. Esses autores vão ser uns expoentes dessa literatura do período renascentista, com partes no classicismo que vão propagar todas essas ideias humanísticas durante o período do Renascimento. Nós não podemos esquecer que neste momento também há um grande conflito e expansão de ideias, mas também de territórios. Estamos falando das navegações, as expansões marítimas que vão trazer a exploração dos novos continentes, a propagação de novas pesquisas científicas e descobertas deste novo mundo e a propagação da confiança do homem. Na área da religião e política e cultura, nós temos a reforma protestante, o domínio da igreja começa a ser pulvorizado. Quando falamos de igreja, estamos falando do poder da igreja católica como instituição política e cultural. Há uma grande diferença entre ela como instituição nessas duas vertentes e na sua representação de fé. O estudo do homem, então, o estudo de Deus, perdão, substituído pelo estudo do homem nesses inteirinho que nós vemos surgir vários elementos que vão permear até hoje a nossa cultura, como, por exemplo, o estudo de anatomia. A de Convick, grande parte dos autores renascentistas que vamos ver daqui a pouco irão fazer uso desse estudo para formar aquelas belas esculturas muito soradas, bem delineadas. Nós não podemos perder de vista também que o Renascimento, com a exaltação clássica dos modelos gregos e romanos, lançou um olhar à arte e à cultura produzidos na Idade Média. Nesse sentido, não é muito estranho nós acharmos, na busca da perfeição estética, também um equilíbrio matemático, principalmente na perspectiva de plano e fundo, profundidade nestas obras. Vamos conhecer algumas dessas obras renascentistas? Só se for agora... Se no mundo moderno é procurado um profissional multidisciplinar, no Renascimento nós já tínhamos um. Estou falando de Leonardo da Vinci, engenheiro, arquiteto, músico, poeta, escritor, pintor, ou tico-tico no fubá, entre outras qualidades. Esse artista será um visionário por conta de seus projetos científicos e ainda por incorporar elementos humanísticos nas suas obras. Trazemos para a primeira análise, nada mais, nada menos do que... La Monaresa! Mona Lisa ou Senhora Lida, também... Senhora Lisa... Lida... Também conhecida como A Gioconda, La Gioconde, ou La Gioconde, e da France, ou ainda Mona Lisa del Giocondo, Senhora Lisa, esposa de Giocondo. Mona Lisa será, talvez, uma das obras mais difundidas e conhecidas do mundo ocidental de Leonardo da Vinci. Nós temos uma mulher enigmática, parada em sua pose, imperpetrável, com um lisíssimo véu que a cobre. Este véu possui a primeira técnica inovadora nas histórias das artes do período renascentista, o esfumato. E... Olha as imãs simplesas falando para nós. Paris foi um fiasco. Nem sequer nos deixaram ver a Mona Lisa. Eles ficavam gritando. La Gioconde, o sorriso dela vai morrer. A próxima obra que nós vamos conhecer é essa. A Última Ceia, ou a Santa Ceia, como também é difundida, um afresco contratado pelo duque Ludovico Esforza, um dos mecenas ali, provavelmente, do Leonardo da Vinci, solicitou esse trabalho para enfeitar o mausoléu da família e hoje está no... Convento Santa Maria della Gratia em Milão. A obra nós temos uma perspectiva bem realista para a época até, no qual está Cristo com os outros apóstolos na última ceia antes de Cristo ser traído. Há uma obra interdisciplinar moderna de D'Ambrou, o Código da Vinci, que traz algumas referências sobre esta obra. Recomendo. Muito bom o romance. Eu tenho aqui essa versão ilustrada, no qual nós temos a explicação, tanto do quadro, na forma romanceada, quanto também na própria trama de Robert Lang, do Pai de Descobrir o Santo Grau. Que eu não vou dizer, não vou dar spoiler. Se você quiser, assista o filme ou leia o livro. Essa versão aqui é maravilhosa. Recomendo. Muito boa. Enfim. Vamos para o próximo artista? Quem será? Quem será? Oh, meu Deus! É outro cara, um grande pintor, um escultor. Quebrou o pau com o Papa Júlio II, quando pintou a Capela Sistina. De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De quem que eu estou falando? Exatamente. Nada mais, nada menos do que Michelangelo. Michelangelo vai ser um outro grande escultor desse período. Ele vai produzir esta obra. O David Michelangelo, ele é uma escultura imensa, na qual representa o jovem Davi lutando com Golias, o rei Davi, o herói bíblico. E aí você consegue perceber, ele está com uma funda, que é um estilingue na mão. E olha o verso. Não reparem na bundinha, hein, gente? Para de olhar a bundinha do Davi, hein? É só para olhar que na mão dele tem umas pedrinhas, que foi a que ele utilizou para matar o Golias. Além, gostaríamos de recordar outra grande escultura dele, que é a Pietá. A Pietá, interpretada de várias formas, revisitada por inúmeros artistas, a Pietá será uma das obras mais detalhadas de Michelangelo, na qual você tem Maria com trita ali, com o peso da dor de ter o seu filho, Jesus Cristo morto. Ela está com ele nos braços, e você vê todos os detalhes ali na roupa, inclusive no próprio Cristo, há os detalhes na mão, nos pés das chagas. Outra obra grandiosa que ele vai produzir também na escultura será o Moisés. Tcharam! Olha aí. Parece Poseidon para alguns, mas é Moisés. Olha aí no cantinho ele segurando as tábuas dos Dez Mandamentos. Nós temos aí um grande detalhamento. Olha essa barba maravilhosa, toda cacheada. E olha os músculos. Reparem na estrutura corporal da peça que remonta os estudos anatômicos do artista. Falando em estudo anatômico, não poderíamos deixar de trazer talvez uma das suas obras mais conhecidíssimas também, que é a criação do homem. Ó! Nós temos de um lado Deus flutuando ali com os anjos, e no outro Adão. E ele está dando vida para Adão. E repare num detalhe importantíssimo. Uma das teorias que se dá é que Michelangelo incorporava os seus estudos humanísticos em suas obras. Olha em volta de Deus. Você tem aí os anjos e encapsulados num tecido que parece, lembra, o formato de um cérebro. Muito provavelmente, se for real, essas investigações, Michelangelo incorporou o seu estudo anatômico nesta obra. E aí eu gostaria de trazer um outro detalhe para uma perspectiva, talvez até contemporânea. Damares diz que homens usam azul, mulheres usam rosa. Olha a cor da camisola de Deus. Ai, senhor! Fica a pulga atrás da orelha. Aí nós temos um panorama da Capela Sistina onde estão estas grandes obras, principalmente esta obra. O Retorno de Cristo no Altamor. Nós vemos aí Jesus ao centro e as pessoas ressuscitando. Como nossa última análise, vamos trazer da área das letras Senhor Nicolau Maquiavel. Maquiavel vai produzir talvez uma das maiores obras da arte de governar o príncipe. Não confundir com o pequeno príncipe. Por favor! O príncipe, ele tem como intuito fazer uma análise de como que deveria ser a atuação de um governante para manter-se no poder ou para conquistar o poder. O livro, então, é literalmente um manual de como governar, inspirado no político César Boja, que foi um dos mais ambiciosos comandantes italiano e cometeu várias atrocidades. É inspirado nessas atrocidades que nós vemos o livro possuir algumas afirmações que são até chocantes. Ai, que medinho do Maquiavel! E vai fazer com que produza esse adjetivo maquiavélico. Toda vez que você usa maquiavélico... Ai, que pessoa mais maquiavélica! Você está lá recordando Lorde... Esqueci o nome dele. Nicolau Maquiavel! A obra se encaixa no modelo renascentista porque apresenta, literalmente, uma atuação racional desse comandante no qual ele analisa os seus oponentes ou seus apoiadores para poder governar de forma a ter controle quase que absoluto nos seus domínios. Beleza, Brasil! Olá, Thiago Life! Tranquilo? Então, meu voto essa semana para sair daqui da BBB, Biblioteca Brasil, é o Monteiro Lobato. Vou deixar... Vou tentar explicar, deixar claro. Acho que não vou conseguir porque não é claro nem para mim. Esse negócio desse cara trazer algumas questões sobre os pretos do Brasil ali meio em cima do muro meio que sendo racista não sendo ao mesmo tempo. Ai, cara, me deixa com muita dúvida sobre essa duas placaras de Monteiro Lobato. O cara tem uma única monocelha e consegue ainda ter duas caras em relação a essa problemática que é o racismo no país e fica em cima do muro. Então, para mim, quem tem que sair da BBB, Biblioteca Brasil, hoje é você, Monteiro Lobato. Quero agradecer a todo mundo que tem votado aí, que eu estou ficando aqui na casa. Obrigado. Um abraço, Brasil. Obrigado, Tiago Life. Não esquece de curtir a gente, acionar o seguir e começar a seguir. Valeu! Obrigado. 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 E aí